Eu estou aqui na loja mais elegante de Sorocaba, exclusivo.com. Como diz o nome, é exclusivo de verdade, né? É isso, Mirella? É isso aí. E olha, você vai encontrar tanto moda feminina quanto moda masculina. Pra mulherada tem roupa do dia a dia, tem uma roupa pra uma coisinha mais especial, tem também lingerie e até na hora de dormir a mulher tem que estar elegante. Pijama e linha à noite. E olha, pra você homem que quer andar na moda, quer ficar elegante, também tem que visitar aqui a exclusivo.com. Tem camisetas variadas, como você pode observar aí no vídeo, calças jeans, uma variedade incrível, um espetáculo e o preço também tá muito bacana. Camisas e tudo mais. E tem promoção neste mês agora de novembro e dezembro, é isso? Uma super promoção. A exclusivo.com tá dando até 20% de desconto nas suas compras ou até seis vezes no cartão sem juros. Portanto, tá aí na tela o telefone que você não pode deixar de ter aí na sua agenda. exclusivo.com, pra você presentear quem você gosta ou pra você presentear você mesmo, né? Nesses meses aí de novembro e dezembro, aproveita essa promoção. Até 20% de desconto ou em até seis vezes sem juros. No cartão de crédito. Portanto, não perde tempo. Exclusive.com é a dica certa dessa semana do Shopping Media.tv. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho